Fala amigo da Barra do Chitão, tudo bem com vocês? Hoje é dia de buscar os brutos, meu amigo. Olha o tanto que tá seco. Então bora dar uma olhada. Então vamos lá, 5h30 da manhã, já tá tudo certo. A gente já vai descer e ir embora aqui, o barcão do meu pai. Olha a lapa que a gente deu na porrada. O meu já tá ficando pronto, semana que vem o meu vai tá atento pra gente ir na próxima pescaria. Trouxe gasolina, tava caindo um monte de água porque a gente humildemente derramou um monte de gasolina. E aí né, tem que jogar muita água, muita água mesmo no barco, porque é um perigo né. O cara tá muito seco, o rio tá secando. Gente, teve dia que secou quase 40 centímetros num dia, velho. 40 centímetros em um dia. Imagina mano, como tá vazante desse ano né. Bora embarcar e tchau. Você que tá vendo o vídeo, não sei se já perceberam que toda vez que eu pego os meus maiores peixes eu tô com essa camisa. E se Deus quiser, esse vídeo sai segunda-feira, a gente é campeão da Copa do Brasil. Acabou a zoação, entendeu? Respeita, respeita. Tá aqui ó. Só falta eu pegar um troféu hoje também pra representar. Pra vir pescar, não pode ter medo de chuvisco, nem chuva, nem trovão, nem nada. Porque olha só. É pra lá que nós vamos. É pra lá que nós vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dia lindo, solzão. E peixe é bom assim ó. Soltinho, o bichinho tá brabo, não precisa nem pôr ali ó. Já foi. Solzão de 10 e meia, velho aqui no fly. Tentando pegar um peixinho aqui no fly. Dar uma brincada. Pegou? Pegou? Opa. Tá filmando. Deixa eu dar um jeito de colocar aqui minha garrafa. Pega o alicate. Pega o alicate. Ah, esse aqui eu ponho na mão. Vem com o alicate. Vem cá papai. Olha o sol. No fly. É, eu vou pegar aqui o buga porque ele pode se bater e me machucar. Tá com o alicate aí? Deixa eu pegar o alicate. Tá aqui no meu pé. Flyzinho. Vamos lá, tenta não machucar muito esse peixe, ele é acessível. Ele deu quase uma charutadinha, gente. Mas calma, calma papai, calma. Vamos pra frente. Aí, ó. Pronto. Esse aqui é um peixe da nossa região aqui, ó. Em outras regiões esse peixe aqui, quieta rapaz, quieta, quieta, quieta. Deixa eu pegar ele aqui. Em outras regiões ele chama o sabão, bocarra. Aqui é a jacundá. Lindo peixe. Pra água. No fly, hein, papai. Olha lá, meu filho. Lindo. Oi. Pacão bonito. Bem bonitinho. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Deixa eu soltar aqui, ó. Pra vocês verem. Olha ali, tem outro. Vou soltar o meu. Vai, filho. Papai brigando ali com o outro. Deixa eu tentar arrumar o motor elétrico. Deixa eu tentar arrumar o motor elétrico. Soltou. Olha o jabutizinho saindo da água. E o jabuti, diferente da tartaruga que a gente conhece, ele é terrestre, tá? A gente já ia lá salvar o bichinho, mas ele encontrou o seu caminho. Algumas coisas que a gente vê. Olha esse tucunaré aqui. Ó. Esse tucunaré aqui embaixo. Ó. Ó. Não adianta nem arremessar aqui, ó. Só filmar pra vocês mesmo. Um monte de cardumizinho pequeno. Vou aproximar aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha só o que o Luquinha pegou. Rapaz, eu falei, peixe de couro, velho. Ó. Vou pôr até o motor pra frente aqui um pouquinho. No local que a gente, olha só. No local que a gente pega os tucun. E o bichinho é grandinho, pesado. É. Isso aqui é o chamado... Seu chamado... Mandubé, cara. Rapaz, é a primeira vez que eu vejo, ó. Desliga. O outro reparou? Ah. Olha só isso. Olha aí, galera. Olha aí. Não é porque a gente não conhece, vamos soltar, né? Tomar cuidado, esse tem esporão. É, esse. Não vou nem meter a mão nele, ó. Olha aí. Olha o tamanho do bicho. Pode pegar aqui embaixo dele aqui, ó. Aqui. Vamos soltar, é claro. Vamos soltar agora. E aí, galera? Vamos soltar aqui. Esse é um Mandubé, cara. Pegou no artificial, gente. Peixinho brabo. Que brabo, hein? Bora deixar aqui ele um tempinho. Pode soltar que ele vai embora. Vai. Já foi. Calma, tá aqui atrás, Lucas. Tá aqui atrás. Ó, Lucas, tá brigando com o bitelo aí, ó. Bonitão, bonitão. Bonitão, bonitão. Proxa mais a fricção um pouquinho. Deixa ele cansar. Olha só. Baixei aqui para poder... Vamos lá, Lucas. Devagar. Mete o buga na boca do bicho aqui. Eeeeh, papai. Olha o tamanhão do paca. Ei, Daniel. A navilhão deve estar lá. Olha o tamanhão do paca aqui, ó. Não corre. Soltar o bicho agora. Vamos soltar, né? Não, medir. Quer medir? Quer medir. O bichinho aqui merece régua. Vamos lá. Régua. Esticadinha. Pacão. Bonito. Calma, meu filho. Calma, meu filho. Calma. Calma, ele pode espetar. Deixa a boca. Deixa a boca. Sessenta. Sessenta. Sessenta, hein, papai? Sessentinha, tá bom. Top. Sessentinha é um peixe já de responsa. Em alguns estados é troféu. Agora vamos lá. Vamos soltar aqui, ó. Então, de novo. Deixa que eu tire o print depois do vídeo. Soltar, né? Troféu, esse aqui fica maior. Olha só o bichão. Vamos pôr o bichão na água. Quando ele dá essa... Porque o bicho tá esperto. Quer ver? Vai ser aqui, ó. Tchou. Falei? Aê, papai. Mano do bem tudo aí. Marinho Esporte. Será que vocês não vão me patrocinar o tanto que eu faço propaganda da Rei do Rio? Vara, Brisa, Laguna, tudo. Pelo amor de Deus. Piranha aqui pra vocês. Tanto de peixe que a gente já pegou hoje. Diversidade. É, meu amigo. Só a gente consegue pescar o tanto de peixe. Diversidade. Quando era pequeno, grande, tanto de peixe, ó. Agora uma piranhinha. Ainda tá faltando um que tem muito aqui, que é a bicuda, né? Vamos já já pegar uma bicuda aqui. Olha aqui, ó. Tchau, piranha. Bichinha. Bota o dedo pra ela ver. Bota o dedo pra ela ver. опросos pequenos. Divers Dieses. Tribal é v600. Tchau, laguna. Certo. Tagenta, ela mornings, eram amada. Seja para ajudar. Não, nossa. Tchau, nunca. Tchau, nunca. Então galera Indo embora aqui Eu meu velho ali Esqueci de fazer o fechamento do vídeo São sete e pouco da noite Alguns peixinhos bons Deu pra pegar uns peixinhos bons Deu pra brincar Deu pra pegar algumas coisas que a gente ainda não tinha visto Cara eu nunca tinha visto aquele peixe Que meu pai falou aquele peixe liso Boca de sapato Nunca tinha pego um daquele E engraçado que a gente demorou um pouquinho mais Chegar porque Tinha acabado a gasolina do tanque 1 O barco do meu pai tem dois tanques E eu errei a chaveta Troquei a chaveta pro lugar errado São quatro posições Aí eu escolhi a errada Aí a gente ficou no pano e seca Depois de um tempo conseguiu tirar a entrada de ar E funcionou tranquilamente E é isso, se você gostou desse vídeo Deixa um like Se você não gostou Deixa um like E ainda comenta Pra dar mais engajamento E ajudar a nós Brincadeiras à parte É nóis Vágua mais forte Tô indo pra casa Vou entrar nas avenidas Então vai de Titã Pra seguir a gente Porque a próxima pescaria Vai ser no Titã Race Então vocês querem ver o videozinho do Race Segue, segue, segue